O cardeal vai voltando, sobriedade obtendo e revoltando na rima que pra mim tá levando Eu tô precisando de tá ganhando, é quarta vez que eu tô disputando Com vinição é o meu mano, ele manda é demais Ele fala é sagaz, feito o sais, mas o cardeal já não aguenta mais Divina batalha, morrer na praia e sair fora com a mão pra trás Oh, vai gritar A galera gostou, então vamo lá, vamo rimar Vinição respeitou, e ele vai até aproveitar Na próxima vai mandar, não vai deixar Pra trás vai cantar, cantarola Porque o rap que aconteceu em BH, vamo lá, cê vai me ajudar Sou seu parceiro e vou atinar, pode contar comigo na hora que você precisar Tá ligado que eu não tô ausente, é só chamar, cê vai precisar e eu vou tá sempre presente Vou tá presente, pra te dar conselho, pra qualquer forma que você queira não fico de joelho Irmão, cê tá ligado, é humildade, cê tá ligado que isso aqui é humildade É amizade, o MC que não se vende, pura sagacidade, mas muito aqui não entende Não entende, nem sou atacando o que é duelo Cê tá ligado que aqui eu não amarelo, não amarelo Olha o papo, muitos falam que eu sou cabuloso Só quando eu ataco, aí não pode Quando eu mostro fofã, cê tá ligado, eu também mostro que eu também sou um titã Guerreiro verdadeiro, sou cristalheiro Cê tá ligado, eu represento os mineiros Qualquer guerreiro que faça de verdade Qualquer cara que mostre criatividade Tá ligado, a rima não é decorada É o cardeal, pode crer que não é o fim da picada Só o MC mais fabuloso, é teleproso Tá ligado, como é que eu sou fabuloso Fabuloso, e vou mantendo nesse ritmo Tá ligado, aqui o estado não fica crítico Tá todo mundo calmo, isso é verdade Tá ligado, eu vou seguindo na tranquilidade Na tranquilidade, vários parceiros presente Tá ligado, nesse freestyle eu uso minha mente Uso minha mente, provo que eu sou competente Tá ligado, parceiro, aqui eu não tô ausente Cê tá ligado, eu tô entendendo Cadê o flow, tá aí, mas muitos não estão vendo Não tá enxergando, tá na base Cê tá ligado que aqui eu não sou kamikaze Porque eu prevaleço a vida Prevaleço a minha vida Eu não dou ataque suicida Não dou ataque suicida Cê tá ligado, que eu vou seguindo Só aqui no improvisado Muita paz por cês, boa noite pra quem ficar Cê tá ligado que aqui eu vou rimar Eu gosto de ti, mas não posso parte do tá ligado Tá ligado, pra mim repetidamente você tá errado A sua mente vai pra frente Você tá ligado, meu chegado Porque aqui é o cardeal, tá inspirado É a quarta vez que nós tá na terceira e foi rimado Foi cantado, a galera que tá aqui Já saiu satisfeito e encantado Porque o rap foi mostrado O rap foi levado, cantado O cardeal sintonizado na ideia O Vinicão faz parte dessa odisseia Porque ele conquista parte da plateia Ele tem ideia Se é pra fazer forfá, vamos lá Odisseia, vamos levar sem fã Eu não gosto dos caras do Clu Clus Clã